A paz do Senhor Jesus, no livro de Lucas 1,37, nos diz haverá algo impossível para Deus. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu estou diante da Tua maravilhosa presença. Deus, eu quero orar por esta pessoa que por um minuto parou para ouvir esta oração. Tu sabe o que esta pessoa precisa, Tu sabe o que ela tem passado. Tu sabe qual é a causa na vida dela, que aos olhos dela é impossível. Deus, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos. Talvez esta causa seja uma aposentadoria que não sai. Sabe Senhor, tem tudo para dar certo, já fez toda a documentação, já assinou tudo, mas não sai aposentadoria. Deus, em nome de Jesus, talvez seja, Senhor, uma causa na justiça por alguma coisa que ela precisa, Senhor. E aquilo parece que está enrolado, aquilo parece que não sai. Vai em nome de Jesus, repreendendo todo o impedimento. Senhor, em nome de Jesus, vai colocando as Tuas mãos. Talvez o que é impossível aos olhos dela é a salvação de um ente querido dentro da casa dela. É a cura de uma enfermidade que os médicos dizem que não tem mais jeito. Senhor, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos agora. Haja com autoridade, Senhor, quebrando todo o laço, quebrando todo o embaraço, todo o levante. Em nome de Jesus, que o Senhor haja com grande autoridade. Sabe Senhor, tem coisas que nós olhamos e dizemos não tem jeito. Mas quando nós colocamos no Teu altar, Senhor, nós entendemos que tem solução. Nós entendemos que para Ti nenhuma causa é impossível. Então entra na vida desta pessoa agora que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Vai de encontro às necessidades desta pessoa, repreendendo todo o medo, repreendendo todo o sentimento de fracasso, repreendendo todo aquele sentimento de que para mim não tem jeito. Deus, em nome de Jesus, entra com a salvação nesta casa, entra com a libertação, entra com a cura, entra com o renovo espiritual, entra com a transformação, entra, Senhor, neste casamento, que aos olhos desta mulher, aos olhos deste homem, não tem mais o que fazer. É uma causa impossível para eles, Pai. Haja, Senhor, com grande autoridade, derrubando por terra todos os grilhões, tudo aquilo que tem servido como uma barreira para que esse casamento não venha a ser restaurado, para que a cura não chega, para que a porta não abra, para que o documento não saia. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória sobre a vida desta pessoa que largou tudo o que estava fazendo e chegou até o canal da Live da Fé e eu tenho certeza que não veio por sorte nem acaso, foi o Senhor que trouxe aqui e eu quero que desde já você já vai recebendo a sua bênção, você já vai recebendo o seu milagre nesta causa que para vocês era o ponto final, era o fim, tinha acabado, o seu esforço já tinha se esgotado. Eita, Deus, entre e haja, creia que Deus já está agindo, creia que o Senhor já colocou as mãos, todo embaraço, todo impedimento, tudo aquilo que tinha no meio do teu caminho, pedindo que esta causa fosse solucionada. Hoje não está mais nas tuas mãos, está nas mãos do Senhor. Eu quero que você tome posse da sua vitória, da sua bênção, na autoridade do nome de Jesus. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade, diga eu recebo, dê o seu like e se inscreva no canal da Live da Fé. Deus abençoe sua vida.